A altura mínima exigida Não tem altura máxima, tem um limite de texto A altura mínima exigida A dimensão da plataforma Todo equipamento tem alturismo mesmo Como se fosse na natureza Mas aqui a gente observou uma forma de ferro Para ter uma resistência muito grande Para deixar muito mais segura a atividade Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto